Fala galera do canal Meu Game Antigo, beleza? Olha o que eu trouxe pra vocês hoje, um console inédito aí no canal, a gente nunca mexeu em um desses, se trata de um Odyssey, a pronúncia aqui tem várias aqui no Brasil, eu prefiro falar Odyssey, da Philips, lá fora ele é conhecido como Odyssey 2, da Magnavox, mas aqui no Brasil só veio esse modelo, o modelo 2 que é lá fora, mas aqui só tem um, o Odyssey, a gente conhece só como Odyssey, ele é um pro game da mesma geração do Atari, é um concorrente, os cartuchos dele não funcionam no Atari e vice-versa, então são plataformas independentes, e ele é muito interessante porque ele tem esse teclado aqui, então ele foi assim, digamos, uma maneira de ele se parecer bastante com o computador, e o legal é que ele tem jogos que você usa esse teclado, tem jogos aí de fúrbica, de digitação mesmo, de você escolher assim, alguma opção que você tem que digitar a resposta, então é bem bacana, né? E tem cartuchos que você usa o teclado pra acessar, por exemplo, esse aqui ó, é um cartucho padrão que veio na época, ele tá com a label aqui meio detonada, mas deixa eu aproximar da câmera aqui ó, ele vem em três jogos ó, Fórmula 1, Interlagos e o Cryptologic, entendeu? Então você pressionando aqui ó, pressione um, você entra no Fórmula 1, pressione dois, você entra no Interlagos e pressionar o quatro, você entra no Cryptologic, por quê? Quando você entra com o cartucho aqui ó, no videogame, liga ele, na TV aparece lá Select Game, aí você dá aquelas opções ali, muitos cartuchos do Odyssey, da Philips tem essa funcionalidade, então o teclado você usa bastante. Outra coisa peculiar desse videogame aqui ó, os controles, os controles eles tem um padrão diferente, né? Eles tem aqui um direcional assim que, que é bem esquisitão assim, e o botão de ação, né? Então ele tem essa alavanca aqui é bem curtinha, então você tinha, você trabalhava muito com precisão assim ó, então é bem, bem diferente e outra, o cabo dele é, é, digamos assim, embutido no console, isso aqui era uma coisa muito ruim, porque esse tipo de cabo aqui ó, é um cabo assim, ele não é um cabo, é, como é que eu posso dizer, de seção cilíndrica, né? Ele é um cabo fino, tá vendo aqui ó, então ele, esse cabo aqui ó, ele resseca muito e quebra demais, então, é, a manutenção desse videogame aqui basicamente era trocar os cabos desse controle aqui, então isso era ruim, porque você tinha que abrir o videogame, trocar lá dentro, o conector e tal, então essa aqui era uma desvantagem desse aparelho. Bem, esse aparelho chegou aqui pra gente, né? Deixa eu tirar aqui o jogo, meio detonadão assim, aparentemente ele tem algumas sujeiras aqui, parece umas, umas marcas de tinta aqui ó, na letra I, aqui tem alguma coisa, eu quero ver se eu consigo tirar sem danificar aqui ó, o teclado, né? E aqui galera, olha aqui do judiação aqui ó, pra quem gosta de videogame aqui ó, cortaram os cabos, cortaram o cabo aqui do controle do Player 1 e o do RF. Segundo o antigo dono que me forneceu esse console, ele já tinha comprado de uma outra pessoa que usava esse console só como decoração na estante. E como ele era só de decoração, a esposa do cidadão foi lá, achava aqueles fios lá atrás ali do videogame, que tava ficando muito feio, foi lá e cortou. Cortou, jogou fora, deixou só um controle aqui ó. Então, infelizmente aqui nós vamos ter que optar por uma outra, por uma outra, se a gente conseguir fazer esse controle, que esse videogame funcionar, porque ele tem alguns detalhes que eu vou explicar depois mais adiante. Eu vou fazer o que? Eu vou tirar esse controle embutido daqui, tá? E vou adaptar duas entradas de controle aqui na frente pra usar controle do Atari, né? Esse controle aqui, se ele estiver funcionando e tal, esse cabo estiver bom, eu vou colocar um plugue aqui, DB9 nele, né? O mesmo do Atari, vou usar nele aqui. Mas eu vou colocar duas entradas de controle aqui, porque fica muito mais fácil aí de a gente usar os outros joysticks, né? Então vamos abrir ele aqui, eu já tirei os parafusos. Assim ó, curiosamente ele é um videogame da Philips, mas ele vem com, original de fábrica com parafuso Fenda, galera. É esse aqui ó. É uma coisa bem engraçada. Eu já tirei aqui, ó, ele vem com três parafusos, aqui tinha um lacre de fábrica, que obviamente já foi detonado. Aqui ele tinha quatro pezinhos de borracha, que já também se perderam com o tempo aí. Depois a gente vai tentar colocar alguma outra coisa parecida aqui, né? E aqui atrás, ó, ele tem uma chave seletora aqui, ó, que é a chave de canal 3 e 4, né? Que é a saída do RF. Ele tem uma etiqueta aqui da Philips, né? Com número de série, voltagem e tudo mais. Vamos tirar aqui, ó, ele é bem simples. Ele é um videogame grande por causa do teclado, mas a placa dele é pequena, né? Relativamente parecida, muito parecida com a do Atari, assim. Essa placa aqui de baixo é a placa de Transcoder, para transformar, porque originalmente ele é um videogame em NTSC, né? americano. E para funcionar nas televisões brasileiras na época, tinha que funcionar com o Pau M. Então, essa plaquinha aqui é responsável por essa transcodificação das cores, né? A gente já viu aqui que tem um fiozinho solto aqui, ó. Isso aqui pode dar algum problema aí dele, talvez não estar gerando imagem. Não deu para testar porque o cabo RF aqui está cortado, aí também está desconectado a caixinha. Então, é um joguinho bastante mexido, já, né? Vamos ver aqui, ó. Eu vou tirar a placa aqui, ó. Por dentro aqui vocês podem ver, ó, tudo parafuso fenda. Vou mostrar aqui para vocês todo o procedimento. Vamos tirar aqui todos esses parafusos. Então, ele tem três parafusos ali para abrir a tampa da carcaça. E mais, internamente, ele tem dois aqui dessa plaquinha. Dois da placa principal. E tem mais dois aqui da caixinha do RF para a gente poder soltar tudo ele aqui, né? O mais desses parafusos de fenda que você tem que tomar muito cuidado porque como ele é fenda, aqui o encaixe da chave no parafuso escapa demais. Então, se você estiver fazendo muita força apertando ou desapertando e escapar a chave, ele já pega na placa aqui, pode detonar uma trilha, pode danificar algum componente. Então, tem que ficar esperto com isso. Aqui eu já estou vendo também que tem uma outra modificação. Por exemplo, aqui, ó. Está desconectado aqui, ó. Esse aqui é do botão liga-desliga. Ele conecta aqui do lado. E esses três fios que a gente tem aqui, ó. É do sinal da RF. Eles estão soldados direto na placa. Originalmente, ele não é assim, tá? Originalmente, ele tem um conector que engata aqui na frente. Mas ele foi perdido aí no tempo e o pessoal resolveu soldar direto na placa para o videogame continuar funcionando. A minha intenção aqui com esse videogame aqui é arrancar fora essa caixinha de RF aqui e a gente fazer o AVMOD nele, né? Vamos ver aqui se eu consigo soltar aqui, ó. Tem o flat cable aqui, ó. Que é do teclado, né? Tem que tomar muito cuidado com esse flat cable aqui porque se ele der problema é difícil de substituir. Você pode até substituir por um... Aqueles cabos flat, tipo de computador, sabe? Aqueles de HD antigo. Só que daí você tem que soldar fio por fio aqui e soldar lá na placa do teclado. Então, dá uma certa mão de obra, mas dá para se virar com isso, né? Aqui, ó, galera, virando aqui, ó. Tem aqui os conectores dos controles, tá? São conectores moleques. Similar ao Atari 2600S, que também tinha os controles embutidos, né? Então, um deles aqui está com fio cortado, o outro está funcionando. Deixa eu ver aqui, ó. Na verdade, o que foi cortado foi do Player 2. 2, ó, o Player 1 está inteiro, ó. O Player 2 que foi capado fora. Para a gente mostrar a plaquinha certinha aqui, vamos... Deixa eu terminar de tirar aqui o RF, porque o RF está grudado na placa, né, galera? Então, eu quero dar uma testada nele, só não vou arrancar agora que eu quero testar para ver se ele está dando vídeo. Se ele está dando vídeo, se ele estiver dando vídeo, por mais detonado que esteja, assim, meio bagunçado, quer dizer que os chips dele estão funcionando. Deixa eu deixar aqui do lado, aqui, ó. A placa. Então, aqui, ó. A carcaça dele é uma carcaça grande, né? Aqui é o flat do teclado. Para soltar o teclado, você solta aqui essas presilhas aqui e tira ele pela parte de cima. Aqui, ó, os conectores dos cartuchos, ó. Então, desculpa, aqui está ao contrário, é o Player 2 que ficou, né? O Player 1 que foi cortado. Se eu virar ele aqui... Se eu virar ele aqui, daí ele fica certo. E aqui o cabo do RF também cortado. Uma pena. Vou deixar esse aqui de lado também. E agora vamos nos concentrar aqui na placa. É uma placa muito enxuta, assim, pequena. A gente tem aqui os chips, ó. Memória, chip de áudio e vídeo e processador. Esse processador aqui, ó, ele tem uma peculiaridade porque ele... Esse chip aqui, ó, se pifar, você não consegue... Você pode até achar para comprar. Mas não vai dar certo. Por quê? Porque esse chip aqui, ó, ele tem gravado uma espécie de uma BIOS. Um sisteminha operacional. Do Odyssey, né? Que a Magnavox, a Philips, grava nele e depois coloca aqui, ó. Se você não tiver isso gravado no chip, o videogame não funciona. Infelizmente. É diferente do Atari. Do Atari, se você conseguir achar os chips deles novos, assim, virgem, digamos, sem nada gravado, vai funcionar de boa. Porque originalmente ele não tem nada gravado. Esse aqui, o processador aqui, tem. Então, se esse carinha der problema, só um outro Odyssey pode salvar aí, entendeu? Ele tem vários outros circuitos integrados aqui, né? Bom, assim, historicamente um que dá bastante problema é esse aqui, ó. Quando às vezes aparece... Depois eu vou tentar ligar ele aqui e vamos ver o que vai aparecer. Mas se começar a aparecer uns caractérios meio bagunçados, assim, meio... Como é que eu posso dizer assim? Tudo número trocado, um negócio meio louco, assim. Pode ser esse cara aqui ou pode ser esse capacitor aqui, ó. Esses dois aqui são responsáveis por esse tipo de defeitos. Vamos ver mais alguma coisa esquisita aqui. Esquisita não. De diferente que tem nesse videogame aqui, ó. É esse capacitor aqui, ó. Olha o tamanho desse capacitor, galera. É um de 4700 microfaraday por 25 volts. Quer ver? Olha, eu vou até pegar um aqui na... Na minha... Na minha... No meu estoque aqui de componentes. Eu acho que eu devo ter algum desses. Aqui, ó. Eu tenho uma caixinha aqui que tem os componentes que eu mais uso aqui nas... Nas manutenções. Deixa eu ver se eu tenho algum de 4700 aqui. Eu acho que deve ser esse aqui, ó. Difícil de pegar. Vou pegar a minha... Vou pegar a minha pinça ali, se eu não vou conseguir tirar ele dali. Opa! Aqui, ó. Vamos ver se é esse aqui, ó. É esse aqui, galera, ó. Vamos ver se eu consigo colocar na cama pra vocês, ó. Só que esse aqui é 16 volts. Mas não tem problema. Aqui tá falando de 25. Eu posso usar um de 16. Por quê? Porque esse circuito aqui, ó. Ele trabalha com 12. 12 volts. A fonte dele é 12 volts. Então eu posso trocar. Mas por mais que seja um de 25. Que eu vou comprar um de 25. Jamais ele vai ser desse tamanho aqui, ó. De 16 volts. Olha aqui, ó. Olha a diferença, galera. Dá pra saber também que... Esse regulador aqui, ó. É o mesmo que tem no atalho. Deve ser o 7805. Olha o tamanho do dissipador de calor dele aqui, ó. É grande, hein? É grande. Então esse videogame aqui... Problemas de superaquecimento não deve ter. Porque esse cara aqui é o responsável pra manter ele frio. Digamos assim. Aqui tá a caixinha de modulador do RF. Bem grande, né? A do Atari é metade disso aqui. Aqui tá até escrito que é o modulador RF. É metade disso aqui. Então a intenção é a gente tirar fora ela. Não vai usar mais. Vamos fazer um AV nele. E vamos ver se ele tá funcionando, né, galera? Depois eu... Eu vou mostrar aí algumas fotos. A gente volta aí com outros vídeos intermediários aí pra ver o funcionamento dele. Beleza? Fala, galera. Deixa eu segurar a câmera melhor aqui, ó. Voltando aqui com o Odyssey. Eu já liguei ele aqui numa fonte que eu tenho, 12 volts. Tá ligado na TV. Eu já fiz um AVMOD aqui meio, digamos assim, provisório. Só com o vídeo aqui, ó. Porque esse aqui... Esse videogame aqui, ó. Ele é interessante... Deixa eu tirar essa fita daqui. Ele é interessante por quê? Porque ele já gera o vídeo composto, entendeu? É diferente do atalho. O atalho ele gera o vídeo pra RF. Se você quiser fazer o vídeo composto, você tem que adicionar alguns componentes e tal pra poder transformar esse vídeo, né? Separar ele, né? Aqui não. Aqui ele gera... Aqui é o contrário. Ele gera o vídeo composto. Aí ele vai pro RF aqui, ó. Pra poder modular o sinal de áudio e vídeo na antena tudo junto, entendeu? Então aqui é muito fácil você tirar o áudio e o vídeo dele, entendeu? É só você saber ali onde ligar ali, soldar os fios ali e ele já sai. Não precisa colocar mais nada. Então aqui, galera, eu fiz um teste ligando ele aqui, ó. Já coloquei o cartuchinho aqui, ó. Vou ligar aqui pra vocês aqui, ó. Eu vou fazer uma diretinha aqui, ó. Nesses dois pinos aqui, ó. Juntando eles aqui, ó. Você consegue ligar ele, tá? Então eu vou filmar aqui na TV pra vocês verem o que que tá acontecendo. Eu vou ligar aqui, ó. Ó, liguei. Olha o que que aparece aí, galera. Aparece tudo truncado. Lembra que eu falei que se aparecesse alguma imagem tudo bagunçada, podia ser algumas coisas aqui? Então a gente vai ter agora que investigar. Então a gente vai trocando os componentes até achar aquele que é o responsável por esse defeito. Mas uma coisa já me... Como é que eu posso dizer? Já me acalma, né? Me dá um certo... Um certo... Um otimismo aqui. Porque... Deixa eu desligar aqui, ó. Porque agora eu tenho certeza que esses dois caras aqui estão funcionando. Entendeu? Porque se nenhum deles tivesse... Se algum deles ou nenhum deles tivesse funcionando, não apareceria imagem. Nenhuma. Então se tá aparecendo imagem, é que eles estão funcionando. Então é qualquer outro componente da placa aqui. E qualquer outro componente da placa aqui, ó. Isso aqui é facilmente encontrado aí nas lojas de eletrônica. Então a gente agora vai testar esse cara aqui. Esse CI aqui. É uma porta lógica. E vamos testar esse capacitor ali, ó. Eu vou começar pelo capacitor, que é um componente mais simples. Se for ele, a gente já mata a jogada. Eu troco os outros capacitores aí só com prevenção. E o videogame tá consertado. Beleza? Bem, agora vamos ver algumas fotos aí do console. Do processo. Esse foi o responsável pela imagem bugada lá. É um circuitinho integrado que fica logo abaixo do chip de vídeo, né? Então eu substituí ele e ele voltou a funcionar normalmente. Aí vemos a placa agora já restaurada. Com todos os componentes trocados. O AVMOD implantado. Com aquela plaquinha, né? Eu resolvi colocar aquela plaquinha. Aí o capacitor novo é bem menor do que aquele original. Mas ele tem a mesma capacidade, tá? Aí também os outros capacitores foram substituídos. É aquele chip logo abaixo. É esse carinha aí, bem no centro da foto. Esse aí trocou ele. E aí o console voltou a funcionar normalmente. Aí a plaquinha de áudio e vídeo, não. De AVMOD, né? Que foi implantada. Tem uma regulagem ali pro brilho. Você consegue dimensionar isso. E aí a adaptação dos controles. Eu usei um pedaço de cabo do próprio controle que tinha nele. Que eu adaptei o controle pro cabo do atalho. Então eu peguei o cabo dele mesmo. E fiz um rabicho ali com o mesmo conector que liga na placa, né? Aí eu marquei aí o gabinete pra gente cortar ali, ó. E depois de cortado, adaptado aí as duas portas DB9. Né? Só tem desse modelo hoje em dia disponível. Mas ela ficou bem fixada ali. Ficou legal. Gostei do acabamento. Como vai ficar pra mim? Então eu achei legal. Então eu acomodei dessa maneira aí os cabos. Né? Eles passam ali por dentro dos postinhos. E tá aí o videogame finalizado com os dois portas de controle na frente. Agora a gente vai pro teste final aí do console. Fala, galera. Beleza? Voltando aqui com o nosso Odyssey. Esse aqui eu demorei um pouco pra terminar ele. Porque quando eu comecei a mexer com ele. Foi em 2020, se não me engano. Falei um pouco antes ali do final de 2020. E terminei ele agora porque ele ficou um tempinho aí guardado. Né? Porque esse aqui eu comprei. Eu comprei ele como sendo com defeito, né? Ele veio com um controle só. E o outro tinha sido cortado o cabo. E também ele não tava funcionando. Ele tava ligando dando aquelas telas meio bagunçadas lá. Que é um defeito típico que ele dá às vezes, né? E daí ele vai fazer parte aqui da minha coleção. Eu não tenho nenhum Odyssey. Então esse aqui vai ficar pra mim aqui. Pra testar os cartuchos que aparecerem. Outros Odyssey que a gente tá recebendo aí também. Incrível. Eu nunca tinha feito uma manutenção num Odyssey. Até seis meses atrás, mais ou menos. De repente apareceu vários. Né? Então foi bem bacana. Aí a gente conseguiu mexer com todos eles, tá? E daí eu queria mostrar pra vocês como é que ficou esse aqui. Então vocês já devem ter visto aí algumas fotos aí anteriores. Então ele ficou aqui com a entrada dos cartuchos aqui pela frente, tá? Ficou mais cômodo, digamos assim. E ele tá agora limpinho, restaurado, funcionando perfeitamente. Já tá ligado aqui pelo AVMOD, tá? O AVMOD que eu fiz nele, eu optei por colocar aquela plaquinha. Deixa eu colocar minha câmera aqui de novo. Colocar aquela plaquinha da AVMOD, apesar dele já gerar o vídeo composto direto. Você tem alguns pontos ali que você já pega ali o sinal do vídeo, o sinal do áudio. Mas essa plaquinha, ela ajuda pra dar mais potência no vídeo. Você pode regular o brilho nela. E também dar uma filtradinha, entendeu? Pra ter interferência, você pode ver lá na tela. A imagem pra mim aqui, ó. Hoje eu tô gravando numa TV de LCD. Pra mim tá perfeita a imagem. Perfeitinha, perfeitinha. No vídeo aqui eu tô vendo também, parece que ficou boa. Não tô gravando numa TV de tubo, porque essa imagem de TV de tubo fica melhor ainda, tá? Fica melhor ainda. Aqui na TV de LCD, como é uma tela um pouco mais esticada, assim, ela fica meio, um pouquinho distorcida. A gente vê, assim, que não fica, assim, digamos, proporcionalmente. Mas na TV de tubo fica bem legal. Fica bem legal o vídeo. Só não tô gravando na TV de tubo por causa daquele negócio da atualização da tela, do brilho, né? O último vídeo que eu fiz de Odyssey aí não ficou legal, assim, a captação do jogo, né? Então, na TV de LCD hoje, pra vocês verem como é que ela fica, né? Eu achei que ficou bacana, tá? Então, aqui eu tô testando aqui com dois controles. Um de Atari aqui, ó. Que eu dei uma restauradinha nele. Botou um amarelo ali. Foi aproveitado aí de outros controles. E um do próprio Odyssey, que veio com ele. Esse aqui, ó. Do próprio Odyssey. Deixa eu mudar aqui um negocinho. Aqui tá muito escuro essa imagem. Vamos dar uma clareadinha. Então, aqui, ó. Do próprio Odyssey, eu adaptei aqui o cabo... O cabo AV, né? Aí ficou legal, aí. Cabo AV, não. Desculpa. Tô viajando. Adaptei um cabo de controle de Atari. Então, por isso, ele tá ligado ali na saída. Então, dá pra jogar o controle de Odyssey, tanto no Odyssey como no Atari, tá? Então, aqui, esse videogame aqui, ela aceita controle de Atari, controle de Master System, controle de Mega Drive, os clones paralelos, os originais, tudo. Todos que tem o conector DB9, que tem a pinagem do Atari, do Master System e do Mega Drive, ele vai aceitar e vai funcionar perfeitamente. Então, vamos só testar aqui o console. Eu vou resetar ele aqui, ó. Tá lá o Select Game. É, no vídeo aí tá aparecendo umas listras horizontais aí. Mas, na tela aqui, pra mim, não aparece nada, tá? Vamos aqui no primeiro jogo. É aquele famosinho lá do... Do Fórmula 1. Vamos escolher aqui. Eu vou escolher o número 2, hoje. Vamos ver qual que é a diferença. A gente acelera aqui, ó. Agora eu peguei a manha desse jogo aqui, depois você pega uma cadência, você consegue ir meio que desviando dos carros, dos carros aqui, sem maiores problemas. Vamos lá. Vamos tentar chegar no final desse... Esse aqui, se eu não me engano, da última vez que eu joguei, eu fiz perto de... Agora eu não vou lembrar quanto que foi naquele primeiro vídeo lá. A gente tem que dar uma acelerada aí pra tentar marcar mais pontos, né? Até aumentou o volume. Olha aí, agora acelerei demais. Agora tem... Tá muito rápido, a gente já se perde um pouco. Agora estamos numa velocidade mais ou menos. Vamos lá. Vocês podem ver, a imagem ficou bem bacaninha, hein, galera? Tanto no brilho, como na cor. Se bem que essa plaquinha que eu coloquei, é um circuito já conhecido aí na internet, não fui eu que inventei, tá? Não quero levar o mérito por isso. Eu só desenvolvi os componentes na placa ali, pra ficar mais ajeitado, mais apresentável ali, como vocês viram nas fotos. Ela possibilita você regular o brilho. Né, da imagem. Então, dependendo ali do console, às vezes o console tem um tratamento de imagem um pouquinho diferente, apesar de se fazer a manutenção dele, trocar capacitor, tudo. Ele precisa de um plus ali pra poder gerar uma imagem melhor. Então, essa plaquinha possibilita você regular isso. No Atari também, tá? No Atari, tanto nos clones como no original, também dá pra pôr a plaquinha nesses moldes. Se bem que o circuito do Atari original, tanto os Polyvox como os importados, você consegue colocar aquela placa lá com o AVMOD aprimorado, que já tá regulado automaticamente o brilho. Então, beleza. Aqui cheguei no final aqui desse jogo. Vamos testar o outro. Aquele que a gente tava antes lá, o Interlagos. Eu vou colocar aqui no modo 2, que eu percebi que esse aqui o carrinho acelera mais. Vamos pegar aqui o Player 1, que tá com o controle de Odyssey aqui, ó. Adaptado. Ó, o carrinho aqui ele anda mais rápido nesse... Nesse... Ó, quando aperta o botão, então aí que ele acelera. Olha que beleza. Gostei desse modo. Aí ele bati. Vamos testar agora... Eita, aí o negócio aqui. Vamos testar agora o outro. Ó, o outro vai de boa também, ó. Apertou o botão. Liga o turbo do bicho. Aí que vai, ó. Aí, bati. Tá, difícil o negócio. Esse aqui é legal de jogar de 2, né? Você sozinho aqui não tem muita graça. O ruim desse jogo aqui é que não tem computador, né? Você tem que jogar com alguém. Se bem que eu não tenho certeza, porque ele tem 4 modos aqui. Deixa eu tentar os outros aqui. Vamos ver aqui, ó. O modo 3, por exemplo. Ó, o 3 aparece umas barreiras ali na pista. Mas você ainda joga contra 2. Ó, o carrinho devagar, ó. É mais devagarzinho. É, mas já tem uma... Já tem uma dificuldade a mais aqui, ó. Você tem que ir sem apertar o botão aqui nessa parte, porque senão você bate, né? Porque você pode apertar o botão. Deixa eu ver no modo 4 o que que é. Opa. É no 2 aqui, daí no 4. Ah, no 4 deve ser o mesmo, só que com aquela velocidade maior, né? É, é isso aí mesmo, ó. Já vai acelerado. Beleza. Então, como vocês viram agora anteriormente, vamos agora no criptológico pra gente testar o teclado. Beleza? Vamos aqui, ó. Primeiro os numéricos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais, menos, vezes, dividido, igual, yes, no. Vamos dar um clear. Agora vamos pro alfa. As letras aqui, né? Todas elas aqui, pode ver que o teclado tá funcionando perfeitamente. Esse teclado aqui dificilmente ele dá problema, tá? Só se acontecer alguma avaria mecânica, assim, né? Mas dificilmente ele dá problema. Aí, ó. Todas as letras estão funcionando perfeitamente, ó. Na tela da LCD pra dar pra gente ver melhor as cores das letras aqui, né? Vamos dar uma limpada aqui e vamos colocar aqui, ó. Canal MGA. Beleza, galera? Então tá aqui o nosso Odyssey com a saída de controle adaptada. AVMOD com a plaquinha, né? Restaurado. Perfeitamente funcionando aí. Beleza? Então, deixa eu colocar aqui nesse outro jogo aqui, que eu acho o visual dele mais legal. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like aí, comenta o vídeo. Fala o que você curtiu, o que você não curtiu, o que você gostaria de ver mais, né? Compartilha ele com quem você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo, né? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho pra saber quando tem vídeo novo. E acessa o MGA lá no Facebook. Beleza, galera? Valeu, um abraço aí e até a próxima. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri